Arcebispo Metropolitana Dili, Rousseau Sarani Kirikoli, Suku Manetu, Posto Mobisi Ainaru, a tu aprende sai instrumento, madame. Sexta-feira foi nelaixnei, Arcebispo Metropolitana Dili, Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva, SDB, a lau visita Basarani Aldeia Kirikoli, Suku Manetu, Posto Administrativo Mobisi, onde inaugura Capela São Mateus. E a inauguração Capela Né, Arcebispo Metropolitana Dili, Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva, SDB, Rousseau Sarani Kirikoli, Suku Manetu, a tu aprende sai instrumento da menian, onde cria paz, e a raidoven Timor-Leste, especial, e a posto Mobisi, município Ainaru, a tu noné, vele contribui ba desenvolvimento. Mensagem é uma cara que usa que ela vai ter, mas Sarani Kirikoli, Juventude Kirikoli, Sarani Ideida, e a gente tem que aprender sai instrumento da meninian. paz, meninian. Agradece, tema rotu rotu. Sarani Kirikoli, a tuas feiras que foi ensaio, e tá rotu radome e boate da neve, nada, paz. responsável comissão organizadora ba inauguração capela, Manuel Mendonça agradece, ba arcebispo metropolitana Dili, bele inaugura onasira ni a capela, hodicira bele haçai oração ba aman maroma. o nome é Sarani Sukumani, a Rádio Tenoveque, a Ria do Grais, o que se a gente está, no posto administrativo, o que a gente está. Entretanto, capela São Mateus Kirikoli, construiu voluntariamente, Rússia Comunidade, Aldeia Kirikoli, Sukumanetu, roto tal orçamento, hamoto dolar americano, rihun ualo atos lima, com a contribuição de Rússia Saranisira e a aldeia que recolhe inclui a paróquia Imaculada Coração de Maria Maubici. Rússia Maubici Ainaru, Basti Noronha, RTT Ali.